É Miss Meers, tá? Só coisinha mais pra frente Bem Barbie Tu vem tranquila, safoba não, triste na voz Só gosto quando vocês gostam Hoje tem missão no mu, o foco é uma lote O amor das novinhas banditão de grande porte Fuzil de milha laser, inimigo dos comédias Aqui sai bandida e vem sarrar na peça Aqui sai bandida, tão sarra na peça Bandidão, fode comigo, Rossi, me catua peça Cavuca, cavuca, merda, essa piraca, nameteca Me pega pelo pescoço, me fode com violência Fode gostosinho, essa buceta foguenta Me pega pelo pescoço, me fode com violência Fode gostosinho, essa buceta foguenta Fode gostosinho, essa buceta foguenta Mandicar, porque tu não atende minha ligação É sucesso, é man, DJ Mandicar o peixe, o cu, o cu, o rio Hoje tem missão no mu, o foco é uma lote O amor das novinhas banditão de grande porte Fuzil de milha laser, inimigo dos comédias Aqui sai bandida e vem sarrar na peça Aqui sai bandida, tão sarra na peça Bandida, fode comigo, Rossi, me catua peça Cavuca, cavuca, merda, essa piraca, nameteca Me pega pelo pescoço, me fode com violência Fode gostosinho, essa buceta foguenta Fode gostosinho, essa buceta foguenta Me pega pelo pescoço, me fode com violência Fode gostosinho, essa buceta foguenta Fode gostosinho, essa buceta foguenta Do jeito que a puta gosta, tu vai foder minha buceta Numa transa violenta do jeito que ela deseja Vai, soca na minha buceta, soca na minha buceta Vai maltratando minha xota do jeito que ela deseja Pode gostosinho essa buceta Pode, pode gostosinho essa buceta fodeta Ontem cá, por que tu não atende minha ligação? Porque linda vai E eu lembro que sim, bom, bom dia